Bom, então vocês conheceram o Paulo Compositor, e agora vocês vão conhecer o Paulo Músico. Ele é um grande guitarrista, como vocês irão perceber. Então, dentro desse projeto, a gente também convida as pessoas a integrarem o nosso trabalho. É um trabalho bastante aberto nesse sentido. Então, essa aqui é uma estreia, é uma peça que não vai estar nem nesse segundo CD. Essa aqui já é além do segundo CD. Essa peça eu fiz faz, acho que 30 dias, no máximo. Então, ela é nova até para nós. Então, acho que está satisfatório, mas a gente ainda não está, logicamente, com ela totalmente madura. E a primeira peça que eu escrevo para guitarra e piano também. Já tem uma para guitarra solo, que ele vai tocar em seguida. Mas para guitarra e piano, é uma nova direção que eu estou dando aí. Então, nós vamos fazer a estreia. É 210 mentiras por dia, é isso, né? É. Que é só uma curiosidade para explicar esse título, né? É que uma vez eu li, ouvi, assim, muito de passando, assim, no rádio, que teria havido uma estatística que diz que a gente fala, em média, 210 mentiras por dia. E se vocês pensarem, não é tanto. Dá uma mentira a cada oito minutos. Que não é muita coisa. Por exemplo, aqui já mentimos bastante aqui, desde que nós nos conhecemos aqui, né? Então, não é tanto, assim, uma mentira a cada dez minutos. E é média, né? Então, quer dizer, vai ter gente que não vai falar. Eu fico imaginando um gerente de banco, um vendedor de carro, deve mentir muito mais, né? Normalmente, né? Assim, um político, enfim, um apresentador de TV. Tem profissões que... Então, assim, essa ideia ficou na minha cabeça, tá? Eu achei que era uma coisa interessante, né? Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Porque também, essa história, também, não sei nem se é verdade. Eu acho que eu inventei ela aqui agora, só para dizer, mas tá, então. Então, é isso que nós vamos fazer. 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 Nós vamos fazer.